Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Nesse vídeo, player, eu trago para vocês quais são os jogos para os assinantes da TES Plus de agosto. Nesse mês, a gente vai ter três jogos para os assinantes que possuem o Playstation 4 e um jogo para os assinantes que possuem o Playstation 5. Então, um desses jogos vai ser baixado tanto para quem possui o Playstation 4 e o Playstation 5. Tem uma galera cheando, tem uma galera que curtiu, enfim. Você vai tirar suas próprias conclusões e eu trago aqui um pouquinho para vocês sobre cada um desses jogos. Beleza? Segue o vídeo aí. Então, player, os jogos da TES Plus de agosto estarão disponíveis a partir do dia 3 do 8 e geralmente ele fica disponível até o dia 2 do próximo mês, ou seja, 2 de setembro. Falando agora dos jogos, players, vamos para o Hunters Arena Legend. Ele estará disponível para Playstation 4 e Playstation 5, tá? Hunters Arena é um jogo no estilo Battle Royale, onde você poderá jogar contra outros players e até com alguns NPCs, tá? Ele dá suporte até 30 jogadores e no game você poderá jogar sozinho ou com mais dois companheiros, formando assim um trio. O jogo se passa na Ásia Medieval e conta com combates tipicamente corpo a corpo, com inúmeras armas, além de poderes mágicos e ataques especiais. Você poderá explorar os cenários, cumprir missões específicas e até enfrentar demônios místicos. Tudo para conseguir recompensas que podem e devem lhe ajudar na sua jornada. É importante conhecer bem os movimentos dos personagens e ter estratégias para sobreviver nesta era de combates brutais. O segundo jogo é o Planks vs. Zombies Battle for Nebovile para Playstation 4. Enfrente vários desafios contra hordas inimigas, contra os NPCs e outros players online ou no caos da nova Battle Arena. Nesse jogo de tiro divertido e maluco da EA, você poderá escolher uma das 20 classes customizáveis dos personagens e aperfeiçoar seus estilos de jogo para receber novas recompensas em cada vitória no campo de batalha. Junte-se a seus amigos em partidas cop, online ou locais. E o terceiro jogo player, pelo menos o jogo que eu mais gostei, é o Tennis World Tour 2 para Playstation 4. Jogue com os melhores jogadores do mundo ou crie seu próprio jogador no modo carreira para conquistar grandes lãs ao redor do mundo, controlando sua temporada, sua equipe, seus patrocinadores e até equipamentos. Você poderá jogar uma partida amistosa ou ranqueada para aprimorar suas habilidades. Este é um tipo de jogo de simulação, inclusive adotado em algumas competições de eSports player. Há também modo multiplayer local e online para partidas individuais ou partidas em duplas, tá? Então, player, o que você achou aí dos jogos da PS Plus de agosto? Coloca nos comentários aí se você curtiu ou se você não curtiu. Pelo menos, na minha opinião, eu gosto muito de tênis, então o jogo de tênis para mim, sem dúvida alguma, eu vou aproveitar bastante. Eu jogo tênis desde a época do Virtua Tênis, aquele jogo de Dreamcast que fez muito sucesso. Beleza? Mas mais uma coisa, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê aquele like, ative o sininho para você receber sempre aí as notificações dos vídeos que saem aqui no canal. Beleza? Mais uma vez, eu agradeço. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui! Fiquem com Deus.